A tradução de Karyakarana Siddhanta Agora vamos falar sobre Karyakarana Siddhanta. Estamos aí no capítulo 2 do nosso querido Ashuim. E a gente primeiro vai ressaltar que a tradução de Karyakarana Siddhanta para português é o estudo a partir do efeito de qual é a causa. Então é muito importante que isso estigna nessa ordem da nossa cabeça. O estudo de qual é o efeito e como que uma causa está por detrás disso. Em português, muito simples, é a partir de um sinal de fumaça. Você, de alguma forma, afere a existência de um fogo ali. Por quê? É muito importante a gente ter muito claro que no Ayurveda, Vata, Pit e Kaf sempre vão ser os elementos causais da doença. Porém, você não vai enxergar eles na tua cara, batendo na tua porta. Isso, do ponto de vista de cair a ficha, no momento em que isso, tipo, cair a ficha hoje em dia já é uma expressão um pouco antiquada, mas vai lá. No momento em que a ficha caiu e você escutou o clec-clec dela cair lá dentro, você pode começar a descal... A galera que nasceu depois de dois minutos já não sabe o que é isso. Mas, existe um ponto importante, que é, se uma pessoa virar para você e perguntar como é que a Ayurveda trata a hepatite? E você tentar pensar o que o Ayurveda pensa sobre a hepatite? Já errou. Já a ficha ainda não caiu. Quando a tua cabeça Ayurveda estiver suficientemente adestrada, a pessoa vai perguntar como é que o Ayurveda trata a diabetes? E na sua cabeça, pelo menos, tem que pensar qual será que o Vata Pitcaf que está atuando ali? Se você, de olho fechado, como no capítulo 1, a gente pergunta qualquer coisa, você, tipo, Agni sem meio que pensar, você depois vê como é que você responde em relação ao que você falou de Agni? No capítulo 2, a gente começa a desenvolver esse olhar que é, no Ayurveda, para você estudar o processo de doença, você sempre precisa ter um culpado entre os três porquinhos. Vata Pitcaf enquanto dosha. Se isso ainda não caiu na tua cabeça o suficiente, você vai levar uma surra de mistureba entre o que é a visão ocidental da medicina e a visão Ayurvédica da coisa. Você pensa Ayurvedicamente se você sempre pensa o processo de perturbação fisiológica única e exclusivamente a partir de Vata Pitcaf enquanto dosha. Ah, mas se a pessoa levar uma flechada, etc. Ok. Do ponto de vista externo, a pessoa pode levar uma flechada, cair no surf, ou qualquer coisa que seja. Mas, ali, ainda assim, Vata Pitcaf vão estar reagindo. Aquele machucado vai ensarar mais ou menos rápido dependendo do estado de Vata Pitcaf no teu sistema. Então, esse conceito de Karya, efeito, Karna, siddhanta, causa, princípio, é algo fundamental para a gente no Ayurveda. Conseguir ter uma, um ponto de partida, entre outras coisas, em relação ao processo de doença. Porque no Ayurveda, a gente sempre vai precisar, antes de tudo, pensar como que isso está perturbando o Vata Pitcaf. o que você vai estar vendo e se isso é diabetes, hepatite, AVC, esclerose múltipla, algo que seja. Não importa. Mas, a gente precisa fazer um esforço de sempre, sempre, por reflexo. A pessoa falou A, B, C, N, Z, você pensou qual é o Vata Pitcaf em relação a isso. Existem alguns nomes mais importantes em relação a esses conceitos, do ponto de vista mais teórico, que são Samavai, Asamavai e Nimita. Que quando vocês estiverem lendo o paper lá, pelo menos falar um pouquinho sobre isso, vai ajudar vocês a entenderem um pouco esse processo. E aí vamos pegar o exemplo mais filosófico, que não é exemplo tão ayurvédico, que é o seguinte, quando, e vocês vão ler isso no texto, quando você pega um pote de barro, o que que fica no pote de barro depois dele ter sido trabalhado? É o barro? Então, aquela condição, aquele material, que é um material que atravessa todo o processo e termina junto com ele, ele é um processo Samavai, ele é carregado junto. A roda que o artesão, não sei como é o nome do cara que faz argila, que seja, Potter, o cara que trabalha com cerâmica, ceramista, talvez, a eletricidade que foi usada para aquilo, a água que foi usada para aquilo, o fogo que foi usado para aquilo, se nada uma dessas coisas ficar depois, ficou meio que só o barro, na perspectiva do a ovelha, isso é a parte importante para a gente, o barro do processo de doença é Vata Pitikafa. Sempre que você tiver com uma doença, você vai estar pensando assim, como está o Vata Pitikafa nessa pessoa? o Asamavai é, no contexto filosófico, aquilo que a pessoa usou para fazer o pote, o instrumento que ele fez lá, o fogão que a B usou, a roda, a água, a tinta, não, a tinta talvez já não seja tão boa, porque a tinta fica meio que no final, mas qualquer uma dessas coisas que quando a pessoa chega na loja ela não vê, mas participou do processo, são Asamavai Karana. E isso dentro do contexto do Ayurveda é a rotina, o estilo de alimentação da pessoa, a Harivihara. Ok? Então, por mais que isso seja a causa, Karana, você vai estar vendo a pessoa, sei lá, obesa, com problema de articulação, etc. e tal. O Samavai Karana é qual Vata Pitikafa está aqui nesse instante na minha frente. Isso é Vatice, Pitice ou Cafice? É isso que você vai tratar. O Asamavai Karana é quais são as coisas que participaram desse processo de Vata Pitikafa ficar perturbado, mas que não necessariamente a pessoa está fazendo nesse instante e ainda assim aquele pote de cerâmica carrega o processo daquilo ter sido cozinhado e preparado daquela forma mesmo que você não consiga encostar nele naquele instante. Esse contexto para a gente é muito importante. Porque o Ayurveda ele fala muitas vezes assim, se você não olhar para os fatores causais e você só tratar o Vata Pitikafa, você vai ficar enxugando o gelo. Então, o conceito de Asamavai Karana para o Ayurveda é qual é o Vata Pitikafa que eu tenho que tratar aqui. O conceito de Asamavai Karana é se eu não tratar daqueles hábitos e rotinas lá, o tratamento que eu fizer aqui, ele vai se prolongar no tempo com a pessoa saudável ou ele vai ser só uma enxugada de gelo. Isso dentro do Ayurveda significa você ser capaz de remover as causas que estão gerando aquele processo mesmo que elas não estejam naquele instante. Ok? Então, Samavai Karana é fez o todo o processo da cerâmica. Você chegou na loja e você só viu o barro o que é causa fundamental no sentido aristotélico da coisa. Aquilo dali, a causa fundamental do processo de doença no Ayurveda é Vatupitikafa. As causas acessórias o ceramista, a roda, a eletricidade, a água, o forno, etc. Então, elas vão ser fatores causais do processo de doença que não necessariamente por definição tem que estar presentes no que a pessoa está fazendo agora. Por exemplo, a pessoa pode estar com a bacia dela machucada. pode ser que ela tenha andado de bicicleta para cima e para baixo durante muito tempo e agora ela não anda de bicicleta. Talvez ela continue andando de bicicleta. Se você perceber que o processo da bacia dela tem a ver com ela andar de bicicleta, você tem que ver como que estão os fatores que estão. Depois de eu fazer um ponte a karma nessa pessoa e tal, vai evitar que esse processo volte. Esse é o Asamavai Karam. São fatores causais que muitas vezes estão escondidos no processo e você não consegue enxergar eles a não ser que você tenha uma boa sistemática de perguntas ou uma boa sistemática de leitura de pulso etc e tal. É você vasculhar o fundo do poço e falar Ah, isso daqui explica muita coisa. Ok? Onde que estão as raízes do processo que você não está enxergando daquela árvore e se você só tirar o tronco da árvore às vezes aquela árvore renasce. São fatores que não são fatores muito claros e evidentes como o vata, pita e cafra mas elas estão ali por debaixo nutrindo aquela vatice, pita e cafice. O terceiro o nimita ele tem a ver com uma possibilidade daquilo estar junto ou não estar junto. Então, por exemplo, o nosso professor de sânscrito ele estava explicando que o sul da Índia não desenvolveu muito a terapia de metais pesados na Ayurveda porque o clima lá é muito úmido. e o clima muito úmido ele faz com que seja muito difícil você ter a capacidade de fazer os processos que fazem aquele produto de desintoxicação do metal pesado poder ser utilizado. É o chamado de irassálxada as coisas que têm metal pesado basicamente mercurio e outros. Então, esse não é um fator absoluto e ele nem é um fator sine qua non mas ele é um fator que a gente poderia chamar de borda. Um fator que quando ele se apresenta ele piora muito a situação. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um estilo de vida que do ponto de vista ocidental é muito adequado muito coerente com você gerar diabetes. Ok? O vata pita e kafa vai estar lá enquanto o kafa sendo um aspecto importante comum a samavai. A tua alimentação vai ser a samavai e a sua rotina. Ok? acordando 10 da manhã tomando café com pão com leite e assim vai. Agora, o fato de você ter uma herança genética de a tua família ter diabetes é inimita. Você ter um mapa no diótica é inimita. São fatores de consideração de borda que influenciam no processo mas não é necessário que aquilo exista para aquelas outras o samavai e o asamavai existem. A gente poderia traduzir como fatores complementares. Complementares no sentido de que se eles não existirem o treco lá o samavai e o asamavai meio que dá conta de fazer aquele pote. Por exemplo, Nimita Karina no exemplo do pote de argila é num clima que tem muito mais sol e menos chuva o pote secar é mais fácil. Então, ele é um fator que contribui ou prejudica um pouco o processo mas ele não é um fator por si só que dá conta. Por exemplo, no surf o que é fundamental para ter onda ou não de surf é a ondulação e o chão do como está a ondulação. Mas, se tem muito vento ou se não tem vento isso é um fator que contribui complementa a conta. Ok? Então, para ter o surf no lugar onde você está não é necessário que esteja ventando. Se lá em alto mar ventou ou não é uma outra história mas ali aquilo dali é uma coisa que colore o final da conta. Ele é, digamos assim, uns 10, 20% da conta que pode fazer muita diferença. Pode. Mas eles não são fatores fundamentais. A gente, só para fechar, poderia dizer que Samavai é fator prioritário. A Samavai são fatores secundários ou, digamos assim, acompanhantes do prioritário e o Nimita é um extra que muitas vezes faz uma diferença importante. Como, por exemplo, a pessoa tem um histórico de família com diabetes ou não. Deu para entender um pouco a importância desse tipo de pensamento dentro do processo do Ayurveda e como que a gente lida com o processo de doença? Vamos às perguntas. Namastê. O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto